Aconteceu, virou notícia. Notícia positiva para a população do município de Alagoinha, presente de Natal do prefeito Ilas Leal, onde na tarde desta sexta-feira, dia 21 de dezembro, o prefeito anunciou e assinou a ordem de serviço para a construção do posto de saúde da comunidade de Barreiras. O prefeito fala com exclusividade sobre a ordem de serviço dessa importante obra. Hoje eu estou aqui com o nosso secretário de Finanças, Simão, nosso secretário de Obras, Gera, e a gente está aqui para dar uma grande notícia para vocês. Acabei de assinar a ordem de serviço para a construção do posto de saúde lá da comunidade de Barreiras. Essa é mais uma obra que vem sendo reivindicada há vários anos por toda a população que reside em toda a região. E a gente fica muito feliz de poder estar aqui dando essa grande notícia para vocês. Esse ano de 2023 foi um ano em que nos apresentou muitos desafios, mas com muita fé em Deus, com a dedicação do nosso time e o apoio de cada um de vocês, a gente tem conseguido manter o nosso município se desenvolvendo e contribuindo com a melhoria de vida de todo o nosso povo. Eu deixo aqui um grande abraço de cada um de vocês, que Deus abençoe a todos e seguimos juntos.